Irei tocar com a ajuda de Deus o hino 10, prosseguir vitoriosos em Cristo. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. Os dois versos no violino e o último na viola. O que eu abençoe a todos.